Todas as taxas de bits que você vai pôr no OBS, Streamlabs, na sua live, elas estão sendo indicadas aqui pelas plataformas, são taxas de bits oficiais pra não travar a live. Eu sou o Leonardo, aqui do Projeto Guia do Streamer, se você não me conhece, seja bem-vindo, aqui a gente fala de lives, criação de conteúdo, sobre vários aplicativos de transmissão, OBS Studio, TikTok Live Studio, Streamlabs, então deixa o like aí, se inscreve, tá bom? E comenta caso você tenha dúvidas, que eu sempre tô aí rastreando todos os comentários e respondendo. Antes de tudo, eu quero deixar um aviso pra você, que eu tenho visto casos recentes de lives que estão dando tela preta por causa de taxa de bits errada. Aconteceu com uma pessoa no Discord aqui do canal, ela comentou que abriu na Twitch e no YouTube e deixou a taxa de bits maior na Twitch, porque no YouTube permite uma taxa de bits maior 1080p 60fps, eu vou te mostrar. Porém, pessoal, isso tem um impacto em multistream, a Twitch deu tela preta. Quando o streamer normalizou pra taxa de bits que a Twitch pede, aí a tela preta sumiu. Então, a gente tem resolução e FPS e a gente vai pegar a taxa de bits ideal pra essa resolução FPS, beleza? Bora lá. Todos os links de todas as plataformas que a gente tá falando aqui, eu tô deixando certinho na descrição. Aqui, eu tenho um manual pra transmissão ao vivo relacionado a quanto você precisa pôr de taxa de bits pro YouTube, certo, pessoal? E olha essa tabela. Primeira coisa que você pode observar, né? A gente pega a tabela do H.264, né? A maior parte das pessoas abre com esse codificador. E lembrando, né? Aqui, o YouTube, ele aceita AV1, HEVC e resoluções maiores, né? Que 1080p, tipo 2K, 4K, Twitch não aceita, Kik não aceita. Então, existem diferenças técnicas e estruturais entre as plataformas. Aqui, ó, se a gente for abrir uma live 1080p, 60fps, utilizando o codificador H.264, você pode pôr no máximo 12 MB de taxa de bits. 12.000 de bitrate. Agora, olha só a diferença quando a gente vem pra Twitch olhar 1080p, 60fps, independente do codificador. Pode ser NVENC, X.264. O máximo que a Twitch vai permitir é 6.000 de taxa de bits. Aqui, ó, no NVENC ou no X.264, tá vendo? Olha na Kik, pessoal. Eles já deixam um aviso aqui. Qual que é o máximo de bitrate de taxa de bits que é aqui que suporta, né? O máximo é 8.000, tá vendo? Aí, eles têm uma tabelinha aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, olha só, se você for usar o H.264 a 1920x1080, na 1080p, o rate control CBR, o bitrate pode ir de 1.000 a 8.000. Então, a gente sempre tem uma margem pra ir ajustando, mas passar do máximo não é ideal, tá bom? Aí, essas plataformas, elas têm as documentações aqui bem feitas, bem documentadas. Quando a gente olha, por exemplo, o Instagram, eles não atualizaram nada do Live Producer, tá bem antigo. Mas a inteligência artificial, e lógico, a gente tem uma base de outras plataformas aqui. Mas a IA, ó, ela recomenda o uso de 6.000 pra taxa de bits nas lives do Instagram, né? Eu também recomendaria de 6.000, porque é meio que uma base pra 1080p e 60fps. Aí, pessoal, o TikTok não tem também uma documentação que expressa exatamente isso. Lá no TikTok Live Studio, né? Eles mapeiam, validam a sua internet, o seu hardware, né? Seu poder de processamento e te dão uma taxa de bits. A minha, geralmente, fica em 8.000 lá. Mas o legal é que eu separei um documento, né? Depois que o Streamlabs liberou acesso às lives do TikTok, né? Tem vídeo aqui no canal, deixo aqui na descrição, nas anotações. Então, aí, eles atualizaram aqui um post que era antigo, mas, ó, em 14 de março de 2024 foi atualizado. E tem as taxas de bits focadas no TikTok. Então, se a gente descer aqui, ó, eles passam uma média. A resolução máxima e FPS permitido, 1080p e 60fps. E as taxas de bits, ó, 1080p e 60fps, 8.000. 1080p e 30fps, 6.000. Aí, você tem outras resoluções. E aí, outras taxas de bits, tá bom? Aqui é pro TikTok. Aí, pessoal, pra finalizar o vídeo com chave de ouro, eu vou mostrar as configurações que eu tô utilizando nas lives do YouTube. E, claro, já vou deixar umas dicas pra vocês, tá bom? Então, primeira coisa, eu organizo um perfil e uma coleção de cenas somente pra minha live no YouTube. Aí, eu tenho uma estrutura focada só pra ela. E, respeitando as taxas de bits recomendadas, né, eu tô abrindo as lives a 1920x1080, 1080p a 60fps. Então, aqui em saída, você pode ver que eu tô utilizando o codificador H.264, que o máximo que permiti era 12.000, certo? Então, eu que faço live 1080p e 60fps, tô pondo o máximo de taxa de bits permitido. Perfeito! Vai consumir, mais ou menos, 12 MB de upload da minha internet. Então, você precisa ter noção que o upload, né, quanto mais você aumenta a taxa de bits, mais vai puxar da sua internet. Além disso, né, nesse codificador, eu deixo aqui a pré-definição em P5, não deixo no máximo de qualidade, né, o ajuste eu deixo em alta qualidade, e o modo multipassagem, passagem dupla, 1 quarto da resolução. Com o perfil high, tá bom? Essas são minhas configurações pra live no YouTube. E é isso, guys. Espero que tenha ajudado, tá bom? Deixa o like, se inscreve. E caso você queira dicas, olha só, eu tenho aqui cenas que eu criei e outras coisas, né, aqui pra live. Como, por exemplo, essa meta de likes que você tá vendo, os alertas, quando alguém te seguir, der um super chat, esse tipo de coisa. Tem nesse vídeo aqui um bot, que é o Botrix, que eu configurei tudo que é legal pra interação e engajamento com o espectador. Então, chat, widgets, alertas, metas, dá uma olhadinha lá. E tamo junto, obrigado pelo apoio e até o próximo tutorial. Tchau, tchau.